Aqui tem esquenta de preço baixo! Vem pra Batucada de Ofertas Paraíba! Lavadora 10 quilos, só R$ 51,90 mesais. Fogão 5 bocas, só R$ 99,90 mesais. Centenas de itens em promoção. Refrigerador 334 litros, só R$ 259,90 mesais. Essas e muitas outras ofertas em até 10 vezes sem juros, nos cartões de crédito. R$ 51,90 mesais.